Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos dar uma conferida aqui em como está o Silent Hill. A gente vai estar jogando a versão do PC e a nossa saga provavelmente começa... Não sei quando vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Mas a gente está zerando o Jedi Fallen Order, a gente está na parte final e logo depois a gente vai emendar com o Silent Hill. Peço que você se inscreva no canal. Para você que chegou aqui pelo lance da XP, me segue no Instagram, arroba louco baltar, vou começar a atualizar algumas coisas menores lá. E para quem está interessado no assunto, a dívida agora está em menos 116 mil, beleza? Então peço que você colabore dando like no canal. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, usa o link aqui na descrição para ajudar o trabalho. E também o nosso sorteio do PlayStation 5 Pro. O sorteio vai ser no dia 10 de novembro. Então não deixe de participar, mesmo que seja com um realzinho aí. O vencedor leva o PlayStation 5, aquele que comprar mais tickets ganha mil reais e o segundo quinhentos reais, beleza? Para você que faz donation aí todo dia no canal para me xingar, pelo menos participa do sorteio. Sem mais delongas, vamos jogar e torcer para que seja um bom jogo. Você tem que conhecer a RB Store, meu irmão. Fala pra lei que o Siri canta lá na taxa. Lá você acompanha as melhores ofertas de hardware e ainda confere o histórico de preços para montar um PC gamer poderoso, meu irmão. Ainda vai te ajudar a fugir daquela taxinha do cafeta. Aleluia. Galera, a versão do PC com tudo no máximo, 4K, FSR, no modo qualidade e ray tracing habilitado. Eu não recebi a chave, comprei a chave do jogo. A versão do PC com tudo no máximo, 4K, FSR, no modo qualidade e ray tracing habilitado. Parece a mesma voz do original, né? Tá bonitaça, hein, galera? Tá bonitaça, hein. Tá bonitaço, pessoal. Olha, em relação ao canal RB Computers, a gente vai fazer alguns testes nesse jogo. Já coloca embaixo qual a placa que você quer ver primeiro. Fui. Minha esposa. É ridículo. Não pode ser verdade. É o que eu continuo dizendo. Não pode ser verdadeiro. Mãe morreu dessa doença três anos atrás. Então, por que eu procurarei para ela? É o nosso lugar especial. O que você quer dizer? Essa cidade era o nosso lugar especial. O que você quer dizer? Você poderia realmente estar aqui? Ela realmente está vivo? Esperando por mim. Caraca, a transição passou para o jogo de uma forma muito suave Pessoal, o jogo está com tudo no máximo E aparentemente a gente está alcançando aqui todos os quadros Vou mostrar para vocês aqui Como é a versão de pecismo Eu pensei que estava fazendo 60 quadros Mas na verdade está fazendo 40 Muito provavelmente por conta do Ray Tracing Que é claro, eu vou desligar Porque não tem como, né? Pronto E agora a gente foi para 60 O que ainda é absurdamente pesado Para uma 7950 XTX com o FSR ligado Então eu vou fazer o seguinte O jogo, acho que não tem frame generator, né? Vou botar aqui no modo equilibrado Até porque a resolução é muito alta, né? Então, beleza Está ok, está muito liso aqui E ok, o jogo está pesado para caramba Deve perceber já BR Lerdão Andando Lerdão Mapa de South Valley Passando para cima para abrir o mapa Cara, graficamente está muito bonito E eu gosto muito dessa paleta de cores, né? Do Silent Hill Porque é bem natural, né? É bem real Bem bonito As pegadas Eu sei que a galera Branquitude está jogando Esse jogo já Há bastante tempo, né? Eu ainda Vou zerar o Fallen Order Fallen Order não Jedi Survival E só depois a gente vai Vai pegar esse aqui É um jogo que a gente já jogou Em live Já zerei O original Agora, o que me impressionou realmente É que o jogo está muito pesado, cara Está muito pesado Por exemplo Jedi Survival Que é um jogo que o pessoal fala que é pesado Nessas mesmas condições aqui O jogo com tudo no máximo 4K e tal Minha placa de vídeo Fica em 70% de uso Para fazer 75 quadros, né? Aqui não está nem fazendo 75 E a placa está no máximo Ali em torno de 60 65 quadros E eu também quero jogar O Silent Hill Downpour, né? Que a gente nunca Que eu nunca joguei O emulador lá Não funciona muito bem, né? Não sei como é que está hoje em dia Mas quero jogar Cara, está muito bonito, cara Vamos ver aqui como é que é a interação Do matinho Eles disseram que alteraram Algumas coisas do jogo original O jogo ficou com uma campanha um pouco maior Eu espero que sim E quando a gente for jogar Eu acho que eu vou botar Aquele método dos puzzles No mais difícil de todos, né? Porque é uma diferença Que a gente jogou na forma normal Eu só não sei se eu vou conseguir passar Né? Mas Uma dica para vocês, galera Pô, os caras demoraram anos Para trazer esse jogo aqui O jogo está lindaraço Pô, não sai correndo igual um maluco, não Tu pagou 400 pilas nessa Aproveita, cara Olha todos os detalhes do jogo Todos Esse aqui é um jogo que eu queria jogar no Play 5 Pro Só que ainda não saiu Peguei a versão do PC Vamos ver como é que está a corrida, né? É o... Qual? L1, né? Nossa, mano Corrida é do BR mesmo, né? Tá zoado Mesmo música, né? Tá zoado Eu me desculpe Eu... Eu... Eu só... Ei, é tudo efeito Eu não me disse que estava te preocupado Eu estou meio perdido Você me desculpe? Desculpe? Sim... Estou procurando Silent Hill É isso a certo forma? Hum... Sim É difícil ver com esse fogo Mas tem uma rua que só tem uma rua Tá bem feito, né? Cara, olha que maneiro, uma coisa que eu percebi Que nunca tinham feito em nenhum jogo O personagem BR tem o dente torto Eu pensei que meu pai e meu irmão estavam aqui Mas eu não consigo encontrar eles Desculpe, não é o seu problema Não, eu... Eu espero que você encontre eles Sim, você também Esse jogo tem uma pegada muito... Além dele ser um jogo sombrio, é claro Ele tem uma pegada muito melancólica, cara Vamos ver se ela fala alguma coisa a mais Bom... A personagem olha pra ele certinho, né? Mas ele não olha muito pra mulher, não Isso é muito bem feito no Alan Wake, né? O jogo tá muito bonito, cara Tá muito bonito E o Silent Hill, ele é um jogo bem diferente de um... De um residente, né, cara? Primeiro, você não joga com o policial Joga com o BR Lerdão Sofria bullying na escola Então não espere dele muitas habilidades de combate E é um jogo mais... De terror... Psicológico, embora não seja tão assustador assim Como era... Antigamente, nos anos 90, né? Quando a gente... Se bem que esse aqui, eu acho que já é anos 2000 Na primeira de 99, se eu não me engano E outra coisa Eu espero que esse jogo faça bastante sucesso, cara Porque eu nunca joguei o Silent Hill 1 Aliás, jogar eu joguei Eu só não gostava dele Porque ele funcionava em... Dez quadros no Playstation 1 E por conta disso, eu não conseguia jogar Simplesmente, eu não joguei Vamos ver se o BR vai ficar... Caraca, olha a calça dele molhada Só até onde entrou ali a água Maneiro, cara Maneiro Pessoal, já deixa o like aí Não esquece de participar do sorteio, cara Não, deixa a gente participar do sorteio do Playstation, cara Pra você jogar essa belezura aqui Seu poderoso pró Ó, e não tem tanta gente participando não, tá? Tem muito pouca gente, na verdade Ah, Baltar, esse jogo é o Algo Simulator, cara Você só tá andando pra frente E falando Pô, cara, calma Tô sentindo o game Posso? Posso sentir o jogo? Ó, e uma dica que eu posso dar pra vocês também, cara Tô falando pra c... Eu tô ansioso, cara Por causa do lance da XP É, uma dica que eu posso dar pra vocês, cara Cara, o Jedi Survival, ele tá no Game Pass, cara E olha, é... Eu acho que é um dos melhores jogos que eu já joguei, cara O BR não consegue pular aqui, não O BR não consegue pular aqui, não Tem problema na coluna Um jogo que eu acho que tem uma pegada, assim, muito parecida com o... Como o Silent Hill e o Little Hope Não sei se vocês jogaram Little Hope eu achei muito bom, cara Caraca, tá muito bonito o jogo, cara Muito bonito Muito bonito Absurdamente bonito Eu vi que no Play 5 base O jogo Dá umas derrapadas, né Na... Na parte Desempenho Mas aqui no PC Quando eu joguei Quando a gente iniciou, né Principalmente com o Ray Tracing Tava Bizarro Nossa, mano Pra mim é crachar o jogo Pô Pecismo, né, cara Ah, e claro A AMD Com o driverzinho Não deu o ar da graça, né A NVIDIA já deve ter soltado 15 drivers já Do jogo Vamos dar uma corrida aqui pra adiantar o vídeo A corrida tá bem zoada, cara Não corram Pô, acho que o cara podia ter feito uma parada bem melhor, né Cara Vamos lá A chave reserva está na gaveta Olá Alô Alguém aqui? Alguém aqui? Outra coisa também em relação aos movimentos São movimentos simples, né Que o personagem tem Se você bota pra frente Ele anda na mesma velocidade sempre Não tem aquela Aquela movimentação gradual, né E a corrida também Mesma coisa Parece um jogo dos anos 90 mesmo Inventário Igualzinho, né A Konami é aquela parada, cara Mínimo trabalho possível Ah, lembrando que o jogo está em HDR, né Tipo, eu estou HDR aqui E aí Eles podiam ter caprichado Bem mais nesse Nesse bonequinho nosso, né, cara Uma coisa assim que eu acho Que eu tô achando Tipo assim A qualidade do ambiente Tá muito mais bonito do que o próprio personagem Embora o personagem esteja bem feito, né Parece que ele é um personagem Meio que cartunizado Num mundo real E ele não tem diversos movimentos Vocês viram ali pra abrir a porta E tá, vai empurrando com o peito Aqui se eu não me engano a gente tem o primeiro combate Vamos dar uma corrida aqui pra acelerar o game Tá muito zoada essa corrida Meu Deus do céu Zoada, zoada demais 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 E aí E aí Pensei que fosse alguma pessoa pegar ali, né É uma corrida muito rápida Muito zoada, né Curtir não Tá, aqui o mapa E aqui a gente tá na silent já, né Esse aqui é só As primeiras impressões, né Só pra dar uma sentida no game Pra vocês verem como é que tá e tal Depois a gente joga Olha lá, tá vendo O cara vai empurrando a parada com o peito, cara Isso aí é f*** O que é isso? Mas o jogo foi feito não real, né, cara Não prestei atenção no início lá se apareceu, mas Vamos lá Senhorita Cassandra Um cliente apareceu hoje Pediu um buquê misto De brancas e vermelhas Tentei explicar que dá azar Mas ele disse que não consegui escolher só uma Parecia meio aéreo E olhou pra mim como se nem estivesse ali Depois saiu e disse que voltaria mais tarde pra pegar Só queria te avisar porque Eu já devo ter saído quando ele voltar As flores todas mortas A história do jogo tem um Plot, né Mas Pra ser sincero Eu nem lembro É meio confusa Espero que eles tenham feito alguma coisa Pra poder explicar melhor aqui, né Tá, gente Fim morto Eu lembro uma vez que eu tava lá em Teresópolis, cara E cara, quando deu umas Quatro horas da tarde Assim, cinco horas da tarde Surgeu uma névoa, cara Que a parada ficou igual A temida silent Ficou assim Ah, esse aqui é o botão pra ele virar, né Tá Esse aqui ele esquiva O bola E ok O som tá muito bem feito Os efeitos sonoros dele Andando Pissando na poça e tal Por enquanto mesmo Só a corrida Que eu achei horrível A melhor escolha A melhor escolha A melhor escolha A melhor escolha Eu nem lembro pra onde a gente tem que ir aqui no início. É o que a gente encontra um chief, né? A galera fala muito do Silent Hill 3 também, né? Que eu nunca joguei. A gente jogou o 2... Eu joguei o 2 e o 4. O que eu zerei, né? Ei! Espera! O som tá muito bem feito, né? Foi basicamente o som que me chamou pra cá. Apontou pro lugar certinho, cara. Essa corrida, meu Deus do céu, cara. Parece um míssel teleguiado o boneco correndo. Tá. O que é isso, cara? Ah, tá. Quebrou aqui. É tipo assim, vamos lá. Mais uma parada. As vezes que eu não tô dentro desses ambientes assim, eu gosto de andar bem devagarinho, né? Pra gente poder prestar atenção nas paradas. Mas aqui não dá. Ele anda sempre tudo na mesma velocidade e corre na mesma velocidade. Não importa onde você esteja, né? A gente vai encher o sangue, né? A gente vai encher o sangue, né? O que é isso? o combate agora valeu né cara vou me falar depois o cara me bateu tá ok o jogo tá bacana tá seguindo a mesma estrutura do jogo antigo esse tipo de coisa que eu fico num remake num remake você pega o resident evil o remake o cara carrega todas as armas ele arruma uma arma nova ele bota em outro lugar tá bota no colder bota outra arma aqui aí você vem aqui num remake de 2024 o cara sumiu com um pau legal né a cutscene a corte da cutscene para gameplay não foi igual no início foi um corte terrível então pô esse tipo de coisa que é é duro você aceitar né em 2024 de um remake custa 400 reais bom eu vou ficar por aqui a gente continua nossa saga a partir daqui depois que eu zerar o jedi survivor e é aquela parada cara olha e você comprar esse jogo aqui por 400 reais que é o preço dele lá na steam será 300 ou 400 reais igual eu comprei é complicado porque a princípio pra mim que os caras fizeram aqui foi pegar o jogo jogar botar no real né recriaram o jogo não viu é o que me parece então jogo fica bonitão mas com as mecânicas estrutura do jogo muito semelhante ao original coisas que eu esperava que fossem melhores né então é isso galera eu peço que vocês deixam lá aqui caso vocês tenham gostado do vídeo peço para vocês que me sigam no instagram para continuar acompanhando o caso da xp investimentos eu peço também que vocês participem do sorteio do playstation 5 pro beleza você que faz donation aí todo dia no canal entra no sorteio lembra que o cara aí do último sorteio ganhou com um real pessoal beleza eu ficar por aqui é nós estamos juntos um grande abraço e a próxima fui e e e e e e e e